Ai que vontade tenho de chorar Ausência dos mano que não vão voltar Saudades bateu e o vento me deu um forte calafrio Difícil de explicar Me esperança o tempo consertar É com vocês que eu quero estar Fumando mais um de frente pro mar Esperando as estrelas e a lua chegar Pra nos iluminar Mas o que for pra ser será? Mas simplificando, tô acreditando Revelação, sou desse ano Tudo que quero é lembrar dos meus manos Mesmo não sabendo se tão escutando Deus sabe o que faz, deixa eu voraz Escutamos poucos, vamos demais Vamos demais E desde 2009 convivo sem pai E sobre o amor acredito demais Hoje pulei sete ondas no mar E o pedido é pra vocês voltar Sei que não dá e o tempo passar Mas se encontra perto de Jeová E ai que vontade tenho de chorar Ausência dos mano que não vão voltar Saudades bateu O vento me deu um forte calafrio Difícil de explicar Me esperança o tempo consertar É com vocês que eu quero estar Fumando mais um de frente pro mar Esperando as estrelas e a lua chegar DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Fumando mais um de frente pro mar Fumando mais um de frente pro mar